Olá, eu sou o Kel. E eu sou a Laura. E hoje eu vou assistir Pessoas Sendo Racistas Sem Perceber. Do canal do Abelha. A cada tempo que passa na internet, eu tenho menos vontade de falar sobre assuntos polêmicos e aqui no canal tá cheio deles, então vamos falar de um assunto mais leve, tipo. Bem leve. Não, tem muito tempo que a gente não faz um assunto em que, né, opiniões são expressadas. Sim. Que a gente simplesmente cansou de opiniões sendo expressadas. Mas esse eu acho muito válido, porque a gente, como diz no título, né, sem perceber. Eu acho que é importante a gente mandar pra frente. E como é passado pelo Abelha, eu acredito que vai ser engraçado o vídeo. Play. Oi. Eu não espero menos do Abelha. Foca em mim aqui. Tudo bem? Foco. Tudo. Tudo bem? Eu tô há quase um ano sem gravar vídeo. Exatamente. Me desculpa. Eu tô há uma semana sem postar vídeo. Me desculpa. Tinha uns compromissos em SP. Voltei pro Rio. Voltei. Ih, eu tô num lugar meio que diferente. Eu tô num lugar meio que diferente. Eu me mudei, tá bom? Tô morando sozinho. Tchau, mãe. Parabéns. Beijão. E eu tô aqui tranquilo, entendeu? Só que eu não tô morando em SP, não. Fui resolver outro negócio em SP. Fui gravar um filme. Tive que falar, velho. Foi mal. Aguardem. Não vou falar sobre, porque tá no contrato. Se eu falasse, ó. É, né? Igual hoje ele twittou que o Felipe Neto não vai poder chamar o meu canal. É uma longa história. Tô aqui num lugar diferente. Depois eu vou gravar um tour pra vocês. Um tour vazio. Só tem TV. E... Aí eu lembrei que eu tenho que ganhar dinheiro, né? Aí eu lembrei do AdSense. Aí eu voltei correndo pra vocês. Tô zoando. É... Também... Calma aí. Calma aí, rapidinho. Viu? É um assunto sério, dedicado. Eu quero mandar um sass pra Aninha, que eu tô morando aqui no condomínio. Quando eu entrei, a Mina falou... Bicho, tu é uma abelha? Não dá vontade de eu chegar e falar... Porra, velho. Agora que tu falou, fiquei na dúvida. Será que eu sou? Porque a gente... Quem é a gente, afinal? Ser ou não ser? Quem somos nós? Calma, calma. Eu tô aqui com o Luiz Guilherme, tá bom? Isso foi muito específico, né? Você tá muito bem? E aí, mano, tudo bem? Tudo bem, mano? Calma aí. Eu tenho essa relação meio que tóxica. E o Eric tá... Fala, Eric. Abusivo, né? Ele falando não e você avançando. Você não sabe o que é não, cara. Chega aqui, chega aqui. Chega aqui, viado. Rapaz. Ele ri muito toda vez que eu faço isso, viado. Fala que é igual, que é igualzinho. 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 Enfim, enfim. Eu quero mandar um salve pra Aninha, que descobriu o apartamento que eu moro. Aí colocou uma cartinha embaixo da porta. Eu não vou ler aqui, porque eu não sei se ela vai querer. Já achei que era a conta de luz, filho. Já achei que fosse a conta. Caraca, já. Aí eu quero mandar um salve pra Aninha, que fez uma cartinha muito fofa. E por sinal, ela escreve muito bem. E também, ela até colocou um adesivo de abelhinha. Calma aí, não vou focar, não. Desculpa. A minha letra é muito ruim e eu não consigo ler se a pessoa não escreveu literalmente bem. Ela escreveu muito bem, até colocou um emojizinho e tal. Eu consegui ler, moleque. Se a Aninha deixar, eu posto lá no Instagram. Inclusive, segue no Instagram aqui, ó. É, você tá estimulando um comportamento invasivo, mano. Só achi isso. É muito interessante, não coloca pra zoar. Arriscada, arriscada. A demissão vai vir, hein. Rapaziada, o vídeo de hoje... Cara, eu tô enrolando muito. Pessoas sendo racistas sem perceber, tá bom? Eu falei pra vocês que eu ia gravar esse vídeo. Vocês falaram, não, grava, grava, grava. Tô gravando com a presença ilustre. Eric, chega aí. E aí, mano? Tranquilo? Tranquilo, mano. Por que não era isso? Fala, fala lá. Não era isso, cara. O cara não fez nada e já quebrou o roteiro. Só dá um alô, mano. Só dá um alô. Alô? Ai, que o bagulho do vídeo também, pô. Chega aí, troca aí. Joga lá teu good of all, mano. Fica suave. Fica suave lá. Valeu, valeu. Aqui não tem segredo. Vamos ver comentários de pessoas sendo racistas sem perceber. Eu recebi o primeiro comentário, galera. Eu ainda não vi nenhum, eu não sei se... Rapaz, é dando. Eu não vi nenhum, eu não sei como é. Eu recebi um e-mail de professor de geografia. Aí eu fui ver qual é a dele, né? Tranquilo. E-mail. Presado Richard, meu nome é... E sou professor de geografia. Trabalho no colégio. Nesse trimestre, estamos estudando o continente africano. Calma, calma. O pior que foi, sério. Pra ele, o e-mail? E a minha intenção é mostrar aos alunos que a África é um continente com uma ampla variedade de países e que esses países têm problemas, mas também possuem virtudes. Uma aluna chamada... É fã do seu trabalho e assiste aos seus vídeos de forma que achei interessante tentar marcar um horário para que os alunos do nono ano pudessem bater um papo contigo pelo Meet. Safe. Safe zá. Não riria, mas seria uma honra enriquecer a minha aula como a experiência de um morador do continente africano. Calma aí, calma aí, calma aí. E melhor, alguém que fala a língua deles em todos os sentidos. da África, moleque. Calma, mano, mano, mano. Vem. Olha quanto... Deixa o meu WhatsApp e tal, 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 para contato. Atenciosamente. Vem. É um e-mail sério. Chava a minha mensagem e falava... Mulher, é um e-mail sério, mano. Aqui é um e-mail sério. Aí eu te pergunto, aonde que o cara tirou a conclusão que eu sou africano, morador e falo africano? Ah, não. Falo africano? Africano é uma língua? Ah, sério. Sei lá. Acho que não. Caraca, bate aí, viado. Tu é brabo. Vem. Pra começar, esse é perfeito. Que esquisito. Aí tem vários comentários, tipo assim, eu não vou falar que o cara foi racista. Tipo, o título é pessoas sendo racistas sem perceber. Tem comentários de pessoas não sendo racistas, mas, mano, são comentários muito engraçados e eu vou colocar aqui. Não importa se a pessoa for racista ou não, não é pra insultar ninguém e tal. Que estranho, gente. Pra começar, vamos lá. Eu tô com os comentários separados aqui, a gente vai ver. Será que a Luna falou errado? A Luna deve ser trolada, a gente só pode, mano. Essa daqui é bom, ó. Quando a cor de pele for mais importante que essa boquinha dele me chamando. Que isso, mano. Mano, mas assim, mano, se eu sou atraente pra você... Mano, você tem que mandar umas fotos pra ele na DM primeiro, mano. Não tem nada a ver. Eu só joguei esse só pra abafar. Porque tem uns aqui que são fofos. Tipo, esse daqui. Você não é preto. Você é maravilhoso. É isso. Mano, o pior do que você vai no tema. Tem que falar, tá ligado? Tá ligado aquela professora de todo mundo dele, Cris? Que tipo, adora ele. Sim. É, adora ele. Só que ela faz uns comentários, tipo... Não, ele é racista, né? É. Mano, mas chega assim... Oi, Cris, a gente pode ir lá na sua casa. Eu sei que você não tem pai e a sua mãe. É? Tá ligado? Vocês irmãos são drogados? Tipo, a pessoa, ela tenta. Sendo por dentro, ela é racista, tá ligado? Meu pai tem cara de um sim. É bom você acreditar nisso. É, é muito tempo. Mas tem uma que é exatamente a professora Morello. Tipo, os comentários lá que eu reagei. Os comentários das crianças racistas. Os comentários que eu falo sobre. Tipo, esse daqui do Red Bull. Você é uma pessoa, cara. Você não é um negro. Meu Deus! Não é possível. Errado em tantos níveis. Não é possível. Tipo, a pessoa tenta chegar... Calma, cara. Cara, você não é negro não, cara. Você é maravilhoso, cara. Que isso, cara. Como é que... Mano, tem uma teta aqui que é muito boa. No comentário lá que eu fico... Eles estão percebendo. Não tem como, velho. As crianças lá. Eu falo, né, dos policiais. Porque tá uma merda toda. Os policiais em si. Os porcos fardados. Não vou generalizar. Aí não. Aí vem um policial. Generaliza a polícia não, maluco. Que nem é errado falar que todo negro é ladrão. É errado falar que toda polícia é racista. Calma aí, calma aí, calma aí. Não concordo comparar as coisas, mas o cara não tá tão errado. Tipo, é errado falar que toda polícia é racista. É a generalizar. É o porco fardado. Não é todo mundo. Mas vamos lá. Aí teve uma tretinha. Aí teve um cara que falou... E se você quer que pare de generalizar os policiais, peça pra que eles parem de generalizar todo o preto que passa na rua, seu idiota. A resposta do agressor nunca deve ser comparada com a da vítima. Aí o cara deu... O cara tomou na cara agora. Aí beleza. Isso daí eu não vou ficar lendo as tretas que os caras fizeram, porque os caras começaram a reclamar. É assim sempre que não tem vídeo leve aqui no canal. Você está muito certo. Não se deve fazer racismo. Lindo. Apenas. Divo. Lindo. Lindo. Ficada sensata. Pronto. Racismo é errado, velho. Não tem como reagir. Esse aqui foi um comentário muito bom, afinal, cara. Você está muito certo com S. Não tem como falar. Parabéns que se ligou. Porque não tem como. É, nossa, mano. É tipo esse aqui, ó. Eu respeito os negros. Ele queria falar que ele respeita os negros. Quais negros, respeito de pessoa? Mano, não sei, viado. Ele só falou. Eu respeito os negros. É, esse aqui é bom som. Contra o racismo. Mas negros podem matar. Ouferir policiais. Podem matar brancos. Filhos podem matar os seus próprios pais. Isso não faz nada. Um branco não pode chamar o preto de negro. Aí tem que ler mais, que eu me recusei a ler mais. Tipo assim, eu não entendi muito bem, não, mano. Esse negócio de deixar a criança comentar é fofo. Ele é contra o racismo. Mas negros podem matar ou ferir policiais. Ele viu que negro, que homem branco não pode fazer isso, né? Mano, eu não entendi. Mas o que ele falou pra mim... Não, 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 não. O cara chegou e falou. Não, não, não. Eu sou contra o racismo, mano. O negro pode fazer tudo. Mas o branco não pode chamar preto... De negro? Pra mim já é o suficiente. É uma parada que eu sou bem confuso. O que tem ser negro? 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 Com certeza, mano. Muito foda, ó. Segurança lá do center que ficou me seguindo ontem gosta pra caraca. O cara começou a lacrar. Pode cortar. Pode cortar. Você aí, ó, do check-in, seu filho da... Mano, a gente tava no aeroporto. Louco do check-in. Vai se foda. Mano, eu sou branco, mas respeito todos os pretos. Meu melhor amigo é preto. E eu curto muito ele. Hashtag sem racismo. Emoji de óculos. Eu acho que ele fez meio sarcástico. Porque ele errou racismo ali na hashtag de propósito. Não, foi sarcástico. Ah, galera, meu melhor amigo é preto, tá? Eu sou contra racismo. Eu não sei se a gente chegasse e falasse assim... Não, não, mano. Tá contra branco? Tá maluco? Eu tenho... Maluco, mano. Tem vários amigos brancos aí. Meu padastro negro. E ele é muito legal. Até me deu um PS4. Nossa. Chega um momento que eu já não tenho uma agiação. Eu só tô olhando pra vocês. Só tô jogando. Só tô jogando, rapaz. Só tô jogando. Mano, isso daqui é bom. Ó. Eu trato todo mundo igual. Mas na minha mente ficam os pensamentos racistas. Eu tenho um problema, não tenho? Minha mãe é negra. Meus avós são negros. E eu amo muito ele. Independentemente. Mas minha mente fica com esses pensamentos. E alguns pela forma de eu agir. E eu já me ferrei muito na escola. Mano, eu juro que eu não entendo. Tá de pensamento. Eu juro que eu tento entender, viado. Os comentários. Mas que pensamento que ele falou? Eu não sei, brother. Eu juro que eu não entendo. É, eu também fiquei curioso também, brother. Irmão, eu salvei esse comentário pra ler, pra... Pra refletir mesmo, entendeu? Pra ver se alguém te mentir. Mano, mas isso daqui é bom. Para com o racismo. Qual é a graça? Uai. Mandou pra ele? É, ele não... Tá, calma aí. Deixa eu me contestar. Ele falou. Para com o racismo. Ô, uê. Para com o racismo aí, pô. Qual é a graça? Pô, qual é a graça, rapaziada? Pô, para aí. Tipo, mano, o título é... O título é a pessoa achando o racismo sem perceber. Mas, mano, essa rapaziada não é racista. Eu separei só porque é engraçado. Os caras falaram certo. Ó, racismo errado. Eu sou contra. Para, rapaziada. Para. Rapaziada. Não tem graça. Para, rapaziada. Para. Não tem graça. Tipo, é. É esquisito. É difícil que você... E aí, gente, dentro da loja. Qual é a graça? Ali, tu foi cirúrgico, mano. Nossa. Pô, tá de parabéns, velho. Que bom. Eu também tava tentando falar. Tava tentando falar, mano. Faz mais uma aí. Pô, para de parar eu, policial. Só porque eu sou preto. Boa, moleque. Boa. Bora continuar. Tenso, velho. Tenso. É triste, mano. Não, isso daqui. O cara que descreveu um bagulho sensato, só que a escrita dele não foi... Eu vou ler. Bom, por mais que a gente queira, o racismo sempre vai existir. Não, não, não. Acabou. Por mais que a gente queira, rapaziada, sempre vai existir. Não, não. Sério. Tipo, aceita, né? Né? Por mais que a gente não queira, o racismo sempre vai existir. Quer dizer... Aceita aí. Eu não posso fazer nada. Eu não posso fazer nada. Infelizmente... Meu Deus, velho. Meu Deus, mano. Eu queria poder tratar com igualdade, mas infelizmente, brother... Eu não consigo. Maneiro é esse daqui. Neguinho, tu é muito engraçado. Os caras são pica. Não, esses são os light, mano. Esses são lá. Tipo, o canal abelha, se você estiver lendo esse comentário, fique sabendo que você é lindo. E eu sou muito contra o racismo. Não, não, não. Sem ironia mesmo. Rapaziada é certa, tá ligado? É importante. Os comentários lá do vídeo que tem 2 milhões, tem quase 80 mil comentários. Eita! O cara tá fazendo a piada sozinho. Ah, tá. Vamos ver, vamos ver. Esse aqui é muito bom. É muito demais. Abelha, você concorda com o Life's Black Meter? Que? Ah! Bravo. Um momento lá. Life's... Não, o cara colocou... É, o... Vai, vai, vai. Vai, vai. É, o... Live's Matter. Life's Matter. O que significa que o Life's Matter? Life's Matter é... Vidas negras importam. Então, vidas negras transam? Life's Matter é o PT. Mais uma do Guilherme. O legal é que você concorda com as vidas e as negras importam? O legal é que você falasse não. Eu não concordo, não importa muito não, mano. Pode matar. Que pergunta é essa? Rapaziada, tu concorda com não matar pessoas inocentes? Tu concorda, brother? Tem que analisar, né, mano? Eu queria entender, mas eu juro que não entendo. Eu também, velho. Sem noção, velho. É uma bagulha que eu não entendo, velho. Pra quê, cara? Caralho, pessoal, é normal, velho. Caralho. Porra. Passa o medo na rua. Os caras que nem no Japão, aquela vida morena que tava andando pela rua. Os japoneses tudo gravam nada. Pô, é, meu irmão, tu calma mesmo, Guilherme. Ajuda aqui, velho. Escreve no canal do Guilherme que o moleque tá passando fome. Não, não precisa não, mano. Oh, humilde, humilde, velho. É complicadíssimo, viu? É difícil. Imagino que pra ele deve ser péssimo ler esse tipo de comentário. E é aquilo, gente. Eu tentei expressar o mínimo da minha opinião, porque cada vez mais com toda a internet, menos eu quero expressar a minha opinião. Mas eu acho que esse tipo de mensagem deve ser passada, né? Sim. E tá aí. Entendam um pouquinho. Ninguém é melhor do que ele pra falar. Exatamente. E a gente, ninguém é melhor do que a gente pra ouvir. Pra assistir, ouvir, aprender e assimilar. E ele pra falar. E passar pra vocês também. Então... Até a próxima. Tchau. Tchau.